E hoje, no Peixe é o Meu Negócio, nós vamos levar você numa viagem para o campo novamente para conhecer um pouquinho da maior produtora de alevinos do estado de Santa Catarina para falar de um dos grandes pilares, que é a genética de tilapia. Nós sabemos que existem grandes pilares para o sucesso da piscicultura. Nutrição, qualidade de água e, sem dúvida, a genética impacta diretamente no sucesso do cultivo. Foi pensando nisso, trazendo conteúdo de qualidade aqui na AB, que nós convidamos o pesquisador Alexandre Caetano, que é pesquisador, então, lá em Brasília, de recursos genéticos e biotecnologia. Seja muito bem-vindo à Aquaculture Brasil, ao episódio do Peixe é o Meu Negócio. Vamos falar de genética, então? Vamos. Um prazer enorme estar aqui gravando isso com você. Imagina, o prazer e a honra toda nossa. Alexandre, falando especificamente, a gente falou dos pilares. Qual que é a importância da genética para a piscicultura, especificamente para tilapia? É enorme, né? A genética é um dos pilares, é o que vai dar a base para você ter bons alevinos, bons animais com bom crescimento e com formação de carcaça e rendimento para o produtor, nos vários elos da cadeia, tanto na produção de alevino quanto na engorda e no processamento. Então, quer dizer que tilápia gift não é tudo igual? Não, não é tudo igual, né? Você, do ponto de vista genético, né? Toda tilápia gift tem a mesma origem, o programa gift do World Fish, né? Houve importação, esse material foi trazido para o Brasil, mas aí esse material vem sendo trabalhado de formas diferentes, pelos diferentes fornecedores de material genético, né? Para o sistema produtivo. E aí você tem formação ali de diferentes materiais. E a Embrapa tem uma plataforma, uma ferramenta, chamada AquaPlus. Queria que você falasse especificamente um pouquinho mais dessa ferramenta, quais espécies ela abrange e quando que ela começou. Então, você vê, a plataforma AquaPlus, né? Ela é uma, é o que nós chamamos de uma figura programática, né? É um termo que nós demos para poder reunir as ferramentas para cada espécie, a cuícola que a gente vem desenvolvendo, e incorporar, englobar a maneira como a gente faz essas ferramentas chegar ao setor produtivo, né? A gente faz isso na forma de prestação de serviço, né? Que o produtor acessa contratando a Embrapa para a gente poder fazer o trabalho. Nós desenvolvemos ferramentas para o TambaKi, né? A gente tem o TambaPlus, TambaPlus parentesco, TambaPlus pureza. São testes, né? De parentesco e de pureza. Temos uma ferramenta para o Camarão Vanamey, o VanaPlus, para a Truta, o Truta Plus, o Tila Plus para a Tilápia. E esse ano nós lançamos um para o Pirarucu, o Arapaima Plus. E no caso especificamente do TambaPlus? TambaPlus. TambaPlus. Essas duas ferramentas, porque a gente sabe que tem bastante problema de consanguinidade e de hibridização. Qual que é para cada especificamente? Então, para o TambaKi nós temos as duas ferramentas. Temos o TambaPlus parentesco e o TambaPlus pureza, né? O parentesco para fazer análise de paternidade, de parentesco, análise de consanguinidade acumulada, estrutural predigui e orientar acasalamentos das matrizes. E o de pureza é para identificar contaminações genéticas como Pacu ou Pirapitinga, né? Que são as outras espécies que os produtores usam para fazer híbrido. E aí a gente, no TambaKi, a maior parte dos clientes estão nos principais polos de produção, né? Então em Rondônia, Amazonas, Roraima, Centro-Oeste. Perfeito. Então tem essa ferramenta, essa plataforma, o Aquapus para várias espécies. Eu fiquei muito curiosa, porque a gente sabe que é um grande problema para os criadores de camarão. Pouco se fala no melhoramento genético. Quais os resultados que vocês têm tido em campo do VanaPlus? VanaPlus. Então, da mesma forma, a gente tem essa ferramenta para o camarão, né? Para analisar material genético do camarão Vanamey. Nós apoiamos produtores na região Nordeste, né? Que tem laboratórios na região Nordeste. Já usaram desse serviço, dessa ferramenta nossa, para analisar as matrizes, para estruturar melhor o uso do material genético lá do laboratório, né? E otimizar o uso desse material para tanto melhorar geneticamente esse material, quanto otimizar a produção de larvas desses laboratórios. Quais resultados em campo que vocês vêm tendo com o Truta Plus? Com o Truta Plus, nós fizemos um estudo de material genético aqui de Santa Catarina, Minas Gerais, São Paulo e Rio, né? Onde tem fruta no Brasil. Tanto de produtores, quanto material que estava na apta, no Jordão e tudo mais. E, assim, a gente identificou espaços, né? Oportunidades onde os produtores podiam definitivamente melhorar o uso do material genético deles, né? E a gente vem conversando com eles, tudo estimulando eles a fazer isso daí, a partir dos estudos que a gente fez. Perfeito. Eu fico imaginando o quão difícil que é, qual que é a burocracia, de trazer um material genético de fora, além dos problemas de biosseguridade que a gente vem enfrentando no Brasil. Você acha que com essas ferramentas agora do Aqua Plus, a gente não fica tão dependente da importação de material genético, Alexandre? Olha, Fernanda, você vê, se a gente pegar todas essas espécies diferentes com que a gente vem trabalhando, as dezenas e dezenas de produtores de pisciculturas que a gente já contactou, já analisou o material deles, em todas as espécies, o que a gente observa? Definitivamente tem muito material genético interessante já no Brasil, né? Que vem sendo trabalhado no Brasil, vem sendo adaptado às condições de produção do Brasil. Com o nosso trabalho, a gente visa ajudar o produtor a otimizar o uso disso, a melhorar o uso disso, a não ter problemas ao usar esse material genético. Tem outros programas de melhoramento pelo mundo, né? O pessoal tá trabalhando a tilápia no mundo todo, tá trabalhando a truta, o camarão no mundo todo. Nada impede desses produtores, né? De produtores trazerem esse material pro Brasil também. De novo, com o nosso trabalho, a gente inclusive pode ajudar eles a incorporar esse material importado ao material que tá no Brasil, a otimizar isso e gerar novos materiais mais interessantes pro setor. Muito, muito bem. Você acabou de falar em problemas. Quais são os problemas mais comuns encontrados quando não há um programa de melhoramento genético bem desenhado? O que que acontece? O produtor perde o pedigree das matrizes dele, né? Ele não faz controle do pedigree das matrizes dele e com isso ele invariavelmente vai começar a acasalar animais que tem parentesco próximo, uns com os outros, irmãos com irmãos. Todo mundo sabe que isso não dá certo. Você gera um acúmulo de mutações genéticas no plantel, né? Daquele produtor. Mutações genéticas que levam a malformações esqueléticas, a problemas metabólicos, a N variados. E isso gera perdas tanto na fase da alevinagem. Se esse produtor é um produtor de alevino, ele vai ter perdas porque os animais que herdam essas mutações, né? Não vão viver até a fase de alevinos. Os animais que sobrevivem sofrem de um fenômeno genético conhecido como depressão endogâmica. Então eles crescem menos. E a literatura científica está cheia de estudos mostrando isso. Numa primeira geração de endogamia, cruzar um irmão com irmão, você espera uma perda de 10% na produção, no crescimento. Se você fizer mais uma geração, você dobra essa perda. Então é catastrófico, é desastroso. O Tilapuz especificamente, quando que ele foi criado? Começou o desenvolvimento por volta de 2019, 2020, né? A ferramenta está no mercado desde 2022, né? A gente lançou essa ferramenta no mercado e vem oferecendo ela a todos os produtores do Brasil. A gente faz isso por meio de uma prestação de serviço da Embrapa, né? O produtor interessado entra em contrato conosco, nós dimensionamos o estudo necessário para atender a necessidade daquele produtor específico. Ele faz um contrato com a Embrapa, manda amostras para a gente, a gente analisa, interpreta os resultados, mostra para ele, ensina ele e dá todo o apoio necessário a ele para melhorar o que ele está fazendo. Como é que é feito esse envio de amostras? Com qual material que é feito? Normalmente o produtor tem que chipar o animal dele, né? Colocar um chipzinho eletrônico, que ele vai querer voltar naquela matriz, identificar o animal, né? Coleta um pedacinho de nadadeira de meio centímetro quadrado, né? Uma coisa assim, põe num tubinho com etanol, põe no correio e manda para a gente. Aqui, por exemplo, nós estamos na Aquas Subsicultura em Santa Catarina. E há, então, um programa de melhoramento genético, que está certo eu falar que é o programa de melhoramento genético da Embrapa, Alexandre? Não, não está certo. O programa de melhoramento é da Aquasul, né? O material genético é da Aquasul, o trabalho, todo o operacional do programa é feito pela Aquasul, com o suporte tecnológico, com o apoio tecnológico da Embrapa, né? Por meio dessa prestação de serviço. Pode comentar mais ou menos quantas fazendas já tem esse programa, esse acompanhamento de vocês? Ah, algumas dezenas. Algumas dezenas. Desde o primeiro contato, vou falar especificamente aqui só para dar o exemplo, desde o primeiro contato até agora nessa safra, que vai ser lançado a geração 1, né? O G1. Quanto tempo foi para trás de investigação, de conversa e de manejo aqui dentro da fazenda? No caso da Aquasul, a gente já vem trabalhando com eles há uns 4 anos já. Desde o começo. Começando o trabalho do começo, né? Então, começamos analisando o material genético que já existia na piscicultura, juntamente com a organização, a direção da piscicultura, né? Traçamos planos, objetivos, metas, não é isso? E desenhamos caminhos, né? Para poder atingir essas metas estabelecidas a curto, médio e longo prazo. Essas metas, elas envolvem, por exemplo, uma customização. Vou te dar um exemplo. Ah, eu quero um alevino que seja mais resistente a algum tipo de doença ou um alevino que cresça mais em tanque-rede, em altas densidades. Tem como fazer essa customização? Por exemplo, crescimento em temperatura sub-ótima. Tem como fazer essa customização desse produto específico para cada cliente, Alessandra? Sim. Aí você vê, né? Vai da necessidade de cada cliente. E isso é uma característica do nosso trabalho. A palavra-chave é essa mesmo, é customização. Customiza o nosso trabalho para atender a necessidade do produtor e dos clientes dele, né? Muitas vezes a gente está... Porque o nosso trabalho, ele é direcionado para o produtor de forma jovem. No caso da tilápia, o produtor de alevinos, né? Que às vezes ele produz e engorda o alevino dele. Às vezes ele apenas produz alevino e revende esse alevino. A psicultura tem um objetivo e a gente trabalha para que ela possa atingir aquele objetivo. E na execução desse melhoramento dentro das fazendas, quais são os maiores desafios? Quais as dificuldades encontradas? Você vê, no trabalho que a gente faz, todo o trabalho dentro da psicultura é feito pelo produtor, com a equipe dele. O nosso trabalho está em customizar, desenhar as coisas, né? Mostrar para ele, estruturar o programa. Ele executa a parte dentro da psicultura. Quando a gente tem que fazer análise de DNA, somos nós que fazemos. Quando a gente tem que fazer análise de dados de produção para fazer avaliação genética, somos nós que fazemos. Mas aí é tranquilo da nossa parte. E a maior dificuldade está exatamente em treinar o produtor e a equipe dele, ensinar o produtor e a equipe dele. Como é que as coisas funcionam. Isso muitas vezes envolve mudança de cultura, mudança de ideias que já estão sedimentadas dentro da psicultura, né? Fazer com que o produtor evolua nesse processo, né? Para ele poder melhorar. Alguns fazem isso mais rapidamente, mais facilmente. Outros não, né? É normal, é uma coisa esperada. Mas eu tenho tido boas experiências. Até agora não tive nenhuma experiência ruim, assim, nesse processo, né? Mas muita saliva, muitas horas de telefone, videoconferências e muita insistência da nossa parte, né? Porque a gente sabe, não é apenas... O nosso trabalho não fica restrito a apenas dar um direcionamento, dar uma ordem para o produtor e deixar ele se virar para executar aquilo porque as coisas não funcionam desse jeito, né? Ele realmente... Normalmente, todos os produtores precisam de apoio, né? E a gente faz isso com o maior prazer e como parte do nosso trabalho. E eu fico imaginando que a cada safra também esse material genético vai se melhorando. Então, existe um monitoramento ao longo dos anos, desde que iniciou esse programa. Como se dá esse caminhar aí entre uma safra e outra, entre uma geração e outra? É, isso é uma ótima pergunta, né? E é uma coisa que a gente vem insistindo com todo mundo. Você vê, o geneticista não é mago. A gente não faz mágica, a gente precisa de dados. Entendi. Né? É, exato. As pessoas acham assim, ah, eu te mando... Você pega DNA, olha lá no DNA e faz aí a sua mágica. De jeito nenhum. Precisa de informação, de dados. Muitos produtores, eu vou falar assim, a maior parte dos produtores não está acostumado a coletar dados sistematicamente. Então, esse é um outro grande desafio nosso, a ensinar, a convencer o produtor que ele precisa fazer isso. Não apenas para o trabalho do manejo e melhoramento genético, mas também para todo o trabalho dele de controle, de evolução da própria piscicultura. De validação daquela geração. De validação do trabalho, entendeu? Exatamente. Então, como que ele sabe que o material genético dele está performando, está melhorando de uma geração para outra, é com coleta de dados. É uma coisa que a gente tem trabalhado bastante com todo mundo, da forma como o sistema produtivo brasileiro está estruturado. Você tem grandes produtores de alevinho que não engordam tilápia. Então, ele não tem como gerar esse dado. Ele depende do cliente dele coletar esse dado, né? Para esse dado ser bom, tem que ser feito de uma forma sistemática. E padronizada. Padronizada. Padronização sistemática, para que a gente possa pegar esse dado e trabalhar ele e ver realmente o que está acontecendo lá na ponta. E nós estamos aqui em Santa Catarina. É muito difícil a gente não poder falar da EPAGRI. A EPAGRI é uma grande referência em pesquisa e extensão aqui no estado de Santa Catarina. E há mais de 10 anos, eles vêm fazendo um programa de melhoramento genético próprio, produzindo alevinos para se tornarem matrizes. Esse programa, ele é coordenado pelo pesquisador Bruno Corrêa da Silva, aqui pertinho, em Itajaí. E ao longo desses 10 anos, eles têm tido, ao longo de quatro gerações, estão indo para a quinta, se eu não me engano, ganho de peso em cerca de 34% a mais do que das gerações anteriores. E lá na EPAGRI, eles fazem então essa validação do produto deles em campo, nas unidades de referência técnica em vários municípios, com várias realidades de temperatura, de densidade e de tipos de cultivo diferentes. Que é o que esse produtor, então, deveria fazer para validar em campo também o material genético, certo? Isso mesmo. Eu acho excelente você lembrar disso, desse excelente trabalho que a EPAGRI vem fazendo ao longo desses anos, como você falou. Realmente um trabalho referência no Brasil e tem gerado um impacto muito positivo, não só para Santa Catarina, tem material da EPAGRI no Brasil todo e em outros produtores. Muito interessante você levantar esse ponto. Os produtores que a gente atende, é o que a gente estava falando antes aqui nessa conversa, eles também têm que fazer isso. Ir lá e entender como esse material que está saindo da piscicultura deles, qual que é o desempenho desse material nos clientes deles, se ele é vendedor de alevina. No trabalho que a gente faz, o produtor não está acostumado a fazer isso, ele não necessariamente tem os braços e as pernas para ir lá no cliente dele fazer isso. Nós também não temos. No nosso programa, no nosso serviço, no que a gente tem para oferecer produtor, a gente não tem como fazer isso. Nós não temos as pessoas para ir lá e fazer esse acompanhamento no campo, ver o que está acontecendo lá. Mas é uma coisa importante, necessária e essencial para que a gente possa ter dados para validar o trabalho de cada produtor. Então é bem legal você ter lembrado disso, que a EPAGRI faz o pacote completo. Ela está estruturada para fazer isso e é um trabalho realmente de excelência. Até porque eles têm os extensionistas em cada município do estado. Então para eles, eles têm também pessoal, recurso humano para isso. E aí eu lembrei de resistência de doença, quando você estava falando, essa genética da EPAGRI, ela é focada em crescimento, em temperaturas subótimas, ou seja, em menos de 24 graus, que é a nossa grande realidade aqui no estado de Santa Catarina. E também já olhando no sentido de resistência a doenças. Ah, eu não sei se é mito, se é verdade, que quanto mais a gente trabalha o programa de melhoramento genético, menos resistente a doença fica esse animal. Isso é mito ou é verdade? Ah, dessa forma é mentira, é mito. Vamos abordar essa pergunta de uma maneira mais ampla. Você pode fazer melhoramento genético para crescimento, para resistência a doenças específicas, não específicas. Você pode fazer melhoramento para um monte de coisas, de maneira individual, combinando todas essas características. O que acontece? A gente vê essa questão em outros animais de produção também. Um exemplo muito bom de a gente pegar é o frango. O frango foi selecionado para crescimento juvenil. Então você tem um animal que chega em peso de abate, 2 quilos, com 4 semanas de crescimento. Quase um pintinho ainda, e ele já tem um tamanho de 2 quilos. Para que o animal consiga fazer isso aí, ele está num estresse metabólico enorme. Tem que processar muita energia e transformar aquela energia em frango. É um animal estressado. E para que isso aconteça, você tem que dar um ambiente adequado para ele. Um aviário com ar-condicionado, água limpinha, é uma condição muito ideal. Se você der um terreiro para esse animal, ele morre. As pessoas começam a associar, olha, o melhoramento para crescimento torna um animal suscetível a doenças. Então, ele é um melhoramento para crescimento em uma condição específica de um aviário com ar-condicionado. Para que ele possa realmente crescer em 4 semanas e te dar um frango de corte em 4 semanas. Desempenhar o seu melhor ali. O seu melhor ali. No peixe, o que a gente está trabalhando? Principalmente a velocidade de crescimento. Isso é uma constante em todas as cadeias de produção animal. Você quer um animal que cresça rapidamente para poder otimizar o uso da infraestrutura do sistema de produção. E isso é fora do normal daquele animal, no caso da tilápia. Então, é um animal que ele realmente está colocando ele para ele direcionar toda a energia dele para crescimento. Isso gera uma susceptibilidade a doenças imediatas? Sim, não necessariamente. Mas você tem que dar condição para ele, boa alimentação, boa água, para que ele possa ter o desempenho e expressar aquele potencial genético dele para crescimento. Aí você pega esse material, judia dele, não alimenta ele direito, estressa ele com uma água de baixa qualidade. Você está colocando um animal em estresse. O que vai acontecer com ele? Ele vai ficar doente. Como qualquer animal. Como qualquer animal. Então, assim, há uma correlação, assim, mas não uma ligação direta de uma coisa com a outra. Então, é mais mito, mentira do que verdade, né? Mas, você vê, a gente explicando de forma mais ampla, assim, eu acho que para o público, as pessoas começam a pensar e caminhar mais para a verdade. Perfeito. Falando ainda em verdade, a gente fala muito em, ouve falar muito em transgenia e edição genômica. O programa de melhoramento genético tem alguma coisa a ver com transgenia ou edição genômica? Não. Nada. O que a gente chama de melhoramento genético clássico não tem nada a ver com transgenia, nada com edição. Ali a gente só está identificando os animais que têm a genética superior para aquela característica de nosso interesse, seja o crescimento, seja a resistência à temperatura subiótima, seja a resistência a patógenas, o que seja. identificar ele, selecionar ele e usar ele como reprodutor para fazer a próxima geração. Ninguém está mexendo no DNA do animal, diretamente, né? Ninguém está manipulando o DNA dele, ninguém está fazendo nenhum transgênico, né? Então, como a gente falou lá no início, existem vários pilares muito importantes. A genética é um deles, mas a gente tem que ter muito cuidado com a nutrição, muito cuidado também com a qualidade de água para esse peixe, ele crescer bem saudável e também eu digo que o capricho é muito importante, né? No manejo, no cuidado, na atenção e na gestão do negócio comum todo. Então, genética não vai salvar a propriedade de ninguém isoladamente, né, Alexandre? De jeito nenhum. A gente gosta muito de conversar com o produtor, com todo mundo para as pessoas entenderem isso. Porque, assim, antes de pensar em genética, em melhoramento de qualquer coisa, o produtor precisa saber como é que ele alimenta o animal dele, como é que ele cria o animal dele. É isso? Ele precisa dominar esses pilares, né? Se profissionalizar nesses pilares para daí sim começar a pensar em entender como é que ele vai melhorar a genética, né? Fazer o manejo genético e o melhoramento do plantel dele. Se ele não sabe criar o animal, se ele não sabe alimentar, ele não sabe reproduzir ele direito, não sabe cuidar da sanidade do plantel dele, não adianta querer começar a brincar de genética, não é isso? Essas coisas, elas têm que andar de forma sincronizada para que as coisas funcionem bem. Perfeito, perfeito. Foi uma aula, eu sabia que eu aprendi muito contigo. Alexandre, queria agradecer muito o teu tempo por compartilhar todas essas informações. Deixa o teu contato para quem quiser entrar em contato contigo, tirar dúvida, quiser saber mais sobre o programa de melhoramento genético, essa ferramenta, a plataforma Aqua Plus, deixa aqui para a gente. Sim, meu telefone é 619-814-977-96 e meu e-mail é alexandre.caetano.brapa.br. Pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, por telefone, mandar e-mail, que a gente vai ter todo o prazer de atender e responder perguntas e atender o produtor. Muito obrigada pela sua atenção aqui, por compartilhar com a gente tanta informação. Muito obrigada. Então a gente já falou com o pesquisador da Embrapa, responsável pelo melhoramento genético. Eu quero saber do produtor. Evandro Schmidt da Aqua, sua piscicultura aqui de Ilhota. Quando que vocês viram essa necessidade de buscar um programa de melhoramento próprio com a ferramenta da Embrapa? Boa tarde, né? Vimos a necessidade de buscar um programa de melhoramento genético para poder oferecer para os nossos clientes produtos mais apurados, produtos com melhor ganho de peso, de uma certa forma, conduzir o melhoramento com a nossa necessidade. No mercado brasileiro hoje tem bastante indústria, empresas que trabalham no melhoramento genético, mas a Aquasul queria um melhoramento próprio para que ao longo desses anos agora a gente construa características interessantes do que a gente acha legal na tilápia, né? Queria que o nosso peixe fosse a cara da Aquasul. E ao longo de todos esses anos que vocês vêm trabalhando, qual foi o principal desafio que você observou? Foi conseguir guardar os materiais genéticos que a gente foi ajuntando no decorrer de praticamente 20 anos, né? O difícil foi manter esses materiais isolados. Acreditar que um dia ia aparecer no Brasil uma empresa que oferecesse o serviço, né? De prestação para a gente conseguir construir realmente um banco genético em cima do que a gente tinha, né? Então acho que o mais difícil foi a gente manter esses animais isolados, manter esses animais sem cruzar, manter esses animais livres de doença e imaginar que um dia valeria a pena guardar. E agora quais são os benefícios, as principais vantagens? O que que vem aí que vai ter uma genética nova nessa próxima safra? O que que ela oferece, entrega para o produtor que vai receber os alevinos da Aquasul? A gente já vem trabalhando com resultado, né? Nos alevinos que a gente está vendendo essa safra passada em cima da G0, né? G0 foi acasalamento sugerido, né? Pelo programa. Agora a gente já entra na fase da primeira geração nossa, baseado num produto, num resultado muito objetivo. A gente focou essa geração para ganho de peso diário, ganho de peso diário e rendimento de carcaça. E estamos já com muita certeza do que vai ser feito, até porque a gente já avaliou uma meia dúzia de lotes dentro da Aquasul e alguns clientes também já avaliaram no anonimato, mantendo a descrição. O principal animal está adequado, ele é da região sul. Um animal que está adaptado a quatro estações bem definida, né? Temos aqui clima, né? Que vai em temperatura externa de 2, 3 graus até 40. Todo tipo de porrada esse animal já ganhou. Então basta agora trabalhar em cima deles e descobrir o potencial de cada família, cada geração fornecer para o mercado animais mais interessantes. Esse é o nosso objetivo. Muito bem, muito obrigada por compartilhar um pouco mais essa experiência. A gente deixou o contato anteriormente do Alexandre. Se você também quer produtor de alevinos e quer essa ferramenta para tilápia, para o camarão vanamei, para o pirarucupro, tambaqui e para truta, entre em contato com a equipe da Embrapia para saber mais informações sobre o programa de melhoramento genético e essa plataforma que pode oferecer mais sucesso tanto dentro da piscicultura, né, Evandro? Sim. Quanto em campo. E olha só que honra que o nosso canal tem de estar ao lado do Francisco Medeiros. Muito obrigada. Francisco, a gente gostaria muito de saber como a peixe BR enxerga a questão do melhoramento genético. Qual que é a importância disso para o Brasil? Bom, a semente sempre é o fator principal para que tudo aconteça bem. Seja uma semente de origem vegetal, seja uma semente de origem animal. A grande vantagem da natureza é que nós podemos trabalhar com essas sementes para que cada dia ela traga resultados melhores. E a gente pode começar pela nossa família, quando a gente tem os nossos filhos e a gente sempre espera e trabalha para que aquele nosso filho seja melhor do que a gente. E assim sucessivamente. E é dessa forma que a humanidade chegou onde chegou exatamente pela melhoria das pessoas, geração em geração. Mas vamos especificamente para a nossa tilapicultura. Bom, isso é fundamental. A gente verifica nas outras cadeias de proteína animal, mais especificamente no Brasil, onde a gente é extremamente competitivo, suíno, aves e bovinos, que isso cresceu rapidamente. Cresceu porque isso é exatamente a base. Não tenho como fazer desenvolvimento de nutrição, desenvolvimento de manejo, equipamento de processamento se eu não tenho uma semente que me traga resultados significativos. E nós sabemos que naquele DNA, naquele material genético, o que nós podemos fazer, como diz assim, não tem limites. E hoje a gente vive um fator extremamente importante. Primeiro, nós precisamos a cada dia melhorar os resultados de competitividade. Porque a gente compete no mundo por outras proteínas. Mas nós temos um fator mais importante, onde a genética é fundamental. Isso aconteceu recentemente, nos últimos 50 anos, com aves. Nós precisamos produzir, cada dia mais, um produto que consuma menos alimentos, ou seja, que ele seja eficiente em transformar grãos em proteína de qualidade, mesmo porque nós competimos com esse grão, nós humanos. Segundo, que tem um bom rendimento, no nosso caso da tilápia, de filé, né? Porque, afinal de contas, hoje é o produto que a gente mais consome da tilápia. Nós temos um outro fator extremamente importante, que são os fatores econômicos. Tempo de cultivo. Nós temos que reduzir o tempo de cultivo, aumentar o número de safra, e com isso reduzir também o tempo de retorno dos investimentos que nós fazemos. E aí nós vamos para um fator, que é um fator extremamente importante, que eu chamo de fator social. Nós temos que produzir uma proteína que tenha tudo isso, remunere todo mundo, seja sustentável, mas principalmente sustentável do ponto de vista social. Que seja um produto em que todas as pessoas do mundo tenham condições de comprar. E isso acontece somente a partir dos trabalhos de genética, para que o produto seja cada dia melhor, seja cada dia com menores custos, e cada dia mais inclusivo. Então, se a gente vê a amplitude da questão de genética, ele não está restrito somente à remuneração do produtor, à remuneração de quem faz a genética, à remuneração do frigorífico, mas principalmente os seus aspectos sociais com relação à inclusão. Mais pessoas consumindo aquela proteína. E o resultado é genética. Hoje, nós estamos fazendo isso com a tilápia, mas como eu comentei há pouco, nós temos um exemplo no Brasil, que nós fizemos isso com aves e o resultado está aí hoje. Então, não temos como continuar crescendo, nós não temos como transformar a tilápia numa grande proteína de produção interna e também para exportação. Afinal de contas, quando se fala de peixe, é a commodity dos peixes, produzido em 90 países e comercializado em 140. Essas oportunidades começam na genética. Então, é aqui que tudo acontece e o futuro é no dia de hoje. E você acredita que o futuro a tilápia vai ser como um frango? Olha, são nichos de mercados diferentes, mas eu acredito que sim. O que nós verificamos hoje é extremamente interessante. Se você for em qualquer atacarejo, que são esses grandes supermercados do Brasil, e aí você pode ir lá em Parintins, no interior do Amazonas, você vai encontrar filé de tilápia. Então, assim, é um produto que está presente em 140 países no mundo, o mesmo produto. Então, assim, nós humanos, seres humanos, nós escolhemos alguns produtos para a gente consumir. E cada dia mais, a quantidade de produtos é menos, até um pouco diferente do que as pessoas acreditam de aumentar a base de alimentos. Não, o que a gente está fazendo é diminuir, porque quando eu diminuo a base, eu tenho condições de investir mais naquele produto e ser mais competitivo com ele. Então, assim, a tilápia, ela está alcançando uma amplitude mundial. Aqui no Brasil vai ser a mesma coisa. E nós já temos consumidores, a gente já fez pesquisa nisso, tem pessoas que consomem a tilápia e não sabem que aquele filé um dia teve escama, exatamente pelas suas características. Ela está se situando dentro do mercado, junto ao consumidor, principalmente em função da presença no atacarejo, como uma proteína animal, como a gente sabe hoje que nós temos um número grande de consumidores que não sabem que peito de frango teve pena um dia. Você entendeu? Ele acha que é um produto que... Não associa a... Não, associa. E aí as pessoas ficam preocupadas, a gente precisa esclarecer. Não, não. Nós não precisamos esclarecer. Na realidade, nós temos que oferecer o melhor produto, pelo menor preço, com a máxima qualidade para ele. Porque, afinal de contas, esse é o nosso trabalho. Então, eu acredito sim que vai se ocupar, mesmo porque cada proteína tem suas características do ponto de vista nutricional. Por exemplo, você pega uma carne bovina, que é rica em determinados minerais, é rica em vitaminas do complexo D. Aí você pega a carne de aves, que tem outras características, e você tem a tilápia, que tem outras características. Então, a gente precisa desse mix de proteínas para que todos possamos ter uma boa alimentação. E, vamos dizer assim, a sociedade se desenvolve a partir de um bom alimento. E aí tem um fator extremamente importante. Uma das vantagens do pescado, e aqui nós estamos falando de tilápia, é que ele tem a melhor cadeia em termos de nutrientes, em termos de aminoácidos, em termos de algumas vitaminas, e principalmente minerais, que são importantes para o desenvolvimento humano. Então, é fundamental que isso aconteça, mesmo porque, historicamente, o pescado da captura sempre nos atendeu com essas demandas, e hoje está cada dia menor. Então, algum outro peixe teria que ocupar esse espaço. Perfeito. Uma questão que eu penso, Francisco, veja se meu pensamento está correto. Eu acredito que o filé de tilápia, infelizmente, não é para todo o público do Brasil. Nem todo mundo tem cerca de 60, 65 reais para pagar em um quilo de filé. Você acredita que diversificando, tendo mais tipos de produto, utilizando melhor também essa matéria-prima tão preciosa que é a tilápia, a gente alcançaria também novos públicos? Claro, esse é um processo, a gente chama de processo natural. Se a gente avaliar a cadeia da tilápia como bisno, ela tem 10 anos. Nós estamos na primeira década dela. Lembrando, a segunda maior empresa que produz tilápia no Brasil, ela tem 6 anos que colocou peixe a primeira vez na água. Então, é uma cadeia extremamente jovem. E quando você começa qualquer tipo de negócio, você tem que reduzir os seus riscos. Reduzir riscos é produzir o que vende. Então, um exemplo, nos últimos 10 anos, nós tivemos um crescimento na tilápia cultura de 10,3% ao ano. Ou seja, o consumidor a cada ano consumiu mais 10% do produto. Esse é um resultado excepcional. Então, nós ainda estamos produzindo muito filé de tilápia, porque eu ainda tenho muito consumidor consumindo. A gente fala, Francisco, agora mesmo nós estamos com o preço abaixou, porque o consumidor diminuiu. Não, o consumidor não diminuiu. É que a gente aumentou a oferta. Foi mais uma responsabilidade nossa do que o consumidor. O consumidor está fazendo o dever de casa. O que nós vamos observar agora, e já começamos, mas de maneira lenta, é outros produtos. Um exemplo, hoje a gente, o segundo produto mais comercializado, é a posse de tilápia. Hoje a gente já tem no mercado, um exemplo, a banda de tilápia já está sendo comercializada. A gente já tem, que chama de isca, mas é o contra filé. Então, começa a se desenvolver. Antes de chegar aqui hoje, eu passei numa, a maior indústria no Brasil, de equipamentos para frigorífico de tilápia, que são expertise nisso. Ou seja, nós precisamos também do desenvolvimento de equipamento para processar outros produtos. Porque não adianta somente você querer. Então, isso está acontecendo. Agora, nós devemos lembrar o seguinte. O maior consumo per capita de tilápia no Brasil acontece na região Nordeste, onde tem o menor IDH. Mas o que eles fazem? Eles não compram o serviço. Eles compram só a tilápia eviscerada e os serviços levam para a casa deles. Então, nós estamos num processo de transição. Vai levar mais 10 anos para ocorrer essa transição. Se a gente, a última vez que nós levantamos, nós tínhamos 18 produtos hoje no mercado. E por que eles não estão em todos os mercados? Porque o consumidor ainda não quer consumir isso. Ele quer continuar consumindo a tilápia. Só que a gente, filé, só que agora a gente precisa abrir a base para principalmente as pessoas de classe CDE comecem a acessar esse produto. E novos equipamentos, novas máquinas proporcionam que se façam esses novos produtos a preços baratos. Porque o que está acontecendo nesse momento, quando eu faço um produto, um exemplo, uma aposta, se eu não mecranizar, o meu custo de mão de obra é muito alto e aquele produto que era um produto social se torna um produto caro do mesmo jeito. Então, é um crescimento, um desenvolvimento de todo o setor. E não somente da produção ou na ponta do mercado. Francisco, toda vez que eu vou no supermercado, eu fico impressionada. Parece que cada vez que eu chego no supermercado, eu tenho um produto novo à base de tilápia. É impressionante. Então, tem uma campanha da PeixeBR que chama Coma Mais Peixe. A gente está fazendo a nossa parte, a gente está comendo bastante peixe. Então, fica o convite para você consumir mais pescado, mais peixe, mais tilápia, mais peixe de cultivo.